Senhor presidente, colegas parlamentares, eu queria me manifestar sobre esse tema, que na verdade é inaceitável que em plena pandemia, com 230 mil pessoas mortas, após um recesso e tudo o que aconteceu, inclusive em Manaus, Marcelo Ramos, nós estamos aqui discutindo como o primeiro ponto de pauta desse ano legislativo a autonomia do Banco Central, um tema que estava engavetado há 27 anos, um tema que não vai resolver em nada os problemas que o povo enfrenta nesse momento, como por exemplo a falta de vacina, como por exemplo a falta de oxigênio que asfixia o nosso povo e todas as dificuldades que a gente enfrenta em razão do impacto da pandemia, o auxílio emergencial, que é um clamor da população brasileira e o tema que nós estamos discutindo aqui é a autonomia do Banco Central, em outras palavras, como é que nós vamos ajudar os banqueiros a ficarem mais ricos no Brasil, porque é isso que nós estamos debatendo, é disso que se fala, a autonomia do Banco Central vai colocar nas mãos dos banqueiros mais controle ainda sobre a economia brasileira, porque não vai ser outra coisa, não é nada daquilo que se promete há tanto tempo e não se faz, quando por exemplo fizeram a reforma trabalhista, não resolveram o problema, fizeram a reforma da Previdência, não resolveram o problema, fizeram agora as alterações na Constituição em vários pontos, não resolveram o problema e aí vem com esta enganação da autonomia do Banco Central, pelo amor de Deus, o povo não precisa disso nesse momento, nós podemos debater esse assunto, podemos divergir, mas esse assunto poderia transitar normalmente pelas comissões, permitindo um debate amplo com todo o parlamento, com toda a sociedade brasileira, para a gente encontrar o caminho adequado, mas não se aprova uma urgência, se traz um tema desse para a pauta, para favorecer aqueles que estão sendo beneficiados, inclusive agora no período da pandemia, realmente não é razoável, senhor presidente, e por essa razão eu fiz questão de usar a tribuna desta casa, para registrar a nossa posição contrária a esta medida, que é altamente prejudicial a todo o povo brasileiro, nós queremos vacina, queremos o auxílio emergencial ampliado e garantido a toda a população brasileira, para que a economia possa se movimentar, isso sim é importante e é prioritário, portanto vamos colocar a mão na consciência, não é hora da gente ficar pensando em assuntos dessa natureza, os bancos estão muito bem e obrigado, eles estão aí há anos lucrando, lucrando absolutamente, não faz sentido que a gente insista por este caminho, é lamentável, mas fica aqui a nossa posição e a nossa esperança de que a consciência fale mais alto e a gente derrote essa proposta da autonomia do Banco Central. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Bira, nesse momento também, para finalizar, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Ok, nesse momento então, essa presidência declara encerrada a discussão do PLC 19 barra 2019, que cuidou...